Pede, manda notar o caminhão. Por favor, o ônibus ali da frente deve ficar atrás do caminhão de som, tá? Atrás do caminhão de som. Atrás do primeiro ônibus aqui, viu? Quando chegar no estágio aqui desse lado, lá o pessoal deve descer dos ônibus e se agrupar atrás do caminhão seguindo as instruções que virão aqui de cima do comando. Pessoal da imprensa aí, vamos andando, vamos andando. Atenção companheiros, estamos chegando perto do estágio Morumbi, onde pretendemos sair em passeata até o Palácio Bandeirante. Vários companheiros funcionários públicos já estão presentes no Palácio do Estado de Morumbi, aguardando a chegada da caravana de ônibus. Todos os ônibus se dirigem ao estacionamento à direita. O caminhão de som para aqui na ponta do estacionamento. Atenção as pessoas que estão concentradas aqui, venham para cá para o estacionamento para se agrupar atrás do caminhão de som. Atrás do caminhão de som. Os ônibus vão entrando aqui no estacionamento. Os ônibus ficam lá em cima no estacionamento. E o caminhão de som ficará aqui embaixo. O caminhão de som fica aqui na entrada do estacionamento. Aqui mesmo, aqui mesmo. Depois ele entra à direita ali, ó. Os ônibus poderão ficar à direita naquele estacionamento ou à esquerda aqui em cima. As pessoas vão descendo do ônibus e vão ficando aqui atrás do caminhão de som. Funcionários, por favor, aqui atrás do caminhão de som. Pessoal, aqui, os funcionários que estão aqui, por favor, aqui atrás do caminhão. Todo mundo atrás do caminhão aqui, por favor. Podem subir aqui nesse estacionamento ou ir lá na frente. Você se afasta um pouco mais aí. 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 Por favor, os ônibus não entrem aqui na rampa do estacionamento, porque aqui ficarão os funcionários. Os ônibus entrem naquele estacionamento lá. Os carros também não entrem neste estacionamento aqui. Os carros não deverão entrar neste estacionamento. Os carros não deverão entrar neste estacionamento. Pessoal, pessoal que está aqui embaixo da árvore, olha aqui. Nós tivemos uma deliberação para a realização deste ato. E todas as pessoas que estiverem com ele, devem ficar, por favor, atrapalhando deste ato. Todas as pessoas têm que ir para trás do caminhão de som. Faz favor, ninguém atreve do caminhão de som. Todas as pessoas, por favor, para trás do caminhão de som aqui deste lado, pessoal. Por favor. A professora ali com o patro negro. Para eles, os ônibus que estão chegando agora. O pessoal vai descer e vir para trás do carro de som. Companheiros, os ônibus que estão chegando agora. Companheiros, vamos descer do ônibus e se colocar atrás do caminhão de som. Companheiros, apenas se wheelsetou. Companheiros,Detmail.com. Companheiros.com. Opus tour.com. Carreiro.com. Aplausos 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 Companheiros que estão chegando agora, eles vão se colocar atrás do caminhão de som. Pessoal dos ônibus que ainda estão chegando, descer dos ônibus e ir para trás do caminhão de som. Pessoal dos ônibus, tem que passar para a frente do cordão, entendeu? Não tem nada que vai fazer, a posição de frente tem que passar para a frente da gente, entendeu? Então eles passam novos caminhão. Então eles passam novos caminhão. Atenção pessoal, agora tem que abrir aí, pessoal. A imprensa desce, a imprensa desce. Pessoal, ainda tem muita gente chegando aqui na caravana. Ainda tem muita gente chegando aqui na caravana. Nós vamos aguardar aqui o pessoal chegar para anunciar as deliberações do comando. Aqui, ó, aqui, seguindo a linha dos carros ali, ó. Pessoal da imprensa, por favor, se junte aqui, ó. Pessoal da imprensa, junta aqui, ó. Liberação aqui no comando do ato, as pessoas que estão comprometidas com o ato. Por favor, se dirijam para trás do caminhão do som. Para o estacionamento do caminhão. Para o estacionamento atrás do caminhão. Faz favor. Três. E a dimissão imediata dos trabalhadores de petróleo emitindo a restante greve da categoria. O funcionalismo público do Estado solidariza-se integralmente com a luta dos petroviários, mais um setor descontente com a atual política salarial do governo do Estado. Quarto. Fim da violência policial contra o movimento dos trabalhadores públicos. Violência que veementemente refugiamos. E liberdade de manifestação em todas as praças e ruas de nosso Estado. Atenciosamente assina José L. M. Grubon pela plenária de entidades do Funcionalismo Público Estadual Carvalho. Atenciosamente assina José L. M. Grubon pela plenária de entidades do Funcionalismo Público Estadual Carvalho. Atenciosamente assina José L. M. Grubon pela plenária de entidades do Funcionalismo Público Estadual Carvalho. Atenciosamente assina José L. M. Grubon pela plenária de entidades do Funcionalismo Público Estadual Carvalho. Atenciosamente assinem José Tom twist. Tá então, vamos começar e dar continuidade a nossa manifestação de protesto contra a intransigência do governo Quercia. Em primeiro lugar aqui, uma questão importante aqui para vocês Nós acreditamos que todos os presentes já tem conhecimento Da barbaridade ocorrida ontem e hoje Em volta redonda, tem os companheiros mortos E aí 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 Trabalhador unido jamais será vencido Trabalhador unido jamais será vencido A gente gostaria de anunciar agora As personalidades que estão aqui presentes Nesse ato do funcionalismo público Dos estudantes da população de São Paulo Que luta contra a política fascista do governo Quercia Estão aqui presentes O companheiro Frei Beto O deputado federal pelo PT Florestan Fernandes O deputado estadual também pelo PT Roberto Gouveia O deputado estadual também pelo PT Ivan Valente O deputado estadual também do Partido dos Trabalhadores José Diceu O deputado federal pelo PT O deputado federal também pelo PT José Genuíno O deputado federal pelo PSDB Fábio Feldman E aí O deputado federal pelo PT A vereadora pelo PT dos Trabalhadores, Irede Cardoso, Pedro Dallari, PT, Maurício Faria, PT, Henrique Oliva, Mauro Puerro, PT, Paulo Frateschi, PT, Aldo Rebelo, PCdoB. Se a comissão organizadora esqueceu alguma pessoa presente, por favor se dirija aqui ao lado do caminhão de som, passe a deliberação do comando deste ato. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que não há este ato. O som da Rui melhorou? Muito bem. Este ato foi convocado pelas entidades representativas do nacionalismo público do Estado de São Paulo, exercendo um direito legítimo de manifestação, exercendo um direito legítimo de manifestação, garantido pela Constituição a toda a população brasileira. Só um pouquinho, pessoal, tem que explicá-lo aqui para o pessoal que... Agora, pessoal, nós enviamos, inclusive, um comunicado ao governo do Estado, à Secretaria de Segurança Pública, comunicando a deliberação do nosso ato. Enviamos também um ofício, informando o caráter pacífico deste ato e o trajeto que ele seguiria. E agora, por deliberação do comando, nós vamos dar prosseguimento ao ato. Nós vamos organizar uma passeata e vamos começar a nos dirigir. Agora, pessoal, nós só vamos poder fazer isso quando todas as pessoas estiverem para trás do cordão. Todas as pessoas comprometidas com o ato, por favor, para trás do cordão. Todos os manifestantes, ninguém pode passar pelo caminhão. Nós vamos subir pelo roteiro combinado, que é a amelida de usar de grama rua contra uma manifestação de quem trabalha em favor dos serviços públicos. O governador seguindo a orientação, uma orientação... Estão presentes também Jorge Coelho e Marinho, da executiva da CUT Estadual. Nós vamos seguindo, pessoal, em ordem, pacificamente, de modo ordenado, sem qualquer provocação. Esta é uma manifestação legítima. É uma manifestação ordeira dos funcionários públicos do Estado de São Paulo, em defesa da sua dignidade, em defesa dos serviços públicos, em defesa do ensino público e gratuito, em defesa do atendimento médico, em defesa da saúde da população brasileira. Vamos caminhando, pessoal, todo mundo atrás do caminhão. Todos atrás do caminhão. Mais devagar. O caminhão, por favor, mais devagar. Dá uma paradinha aí. Tudo bem. Atenção, pessoal. Esta é uma manifestação pacífica e ordeira do funcionalismo público do Estado de São Paulo. Aqui não há lugar para provocadores nesse movimento. Nós estamos defendendo a qualidade do nosso trabalho. Estamos defendendo a qualidade de vida da população. É um governador que tem manifestado seguidamente intransigência e incapacidade de negociar. Nós vamos seguir com a concentração em seguida, seguindo as regras da comissão de segurança que foram distribuídas. O caminhão deve parar um pouco agora aqui. O caminhão deve parar agora. Saúde e educação! Saúde e educação! Por roda não! Saúde e educação! Por roda não! Arroz! Saúde e educação! Por roda não! Arroz! Feijão! Saúde, educação, porrada não! Arroz, feijão! Saúde, educação, porrada não! Porrada não! Mais devagar aí o caminhão, mais devagar! Olha lá pessoal! Ao invés de arroz, saúde, educação, feijão! Ao invés da UNP e a costura, os públicos do Estado de São Paulo estão pedindo! Vejam o que o governo oferece! A polícia! Mais uma vez o governo do Estado de São Paulo manifesta a sua intransigência! Abaixo a repressão! 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 Queremos educação! Abaixo a repressão! Queremos negociação! Queremos negociação! Queremos negociação! Abaixo a repressão! Abaixo a repressão! Todos para trás do caminhão! Todos atrás do caminhão! Agora o caminhão para! O caminhão para! E a manifestação também para! O caminhão para! A manifestação também para! Atenção pessoal! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Vamos começar! Olha pessoal! Lá atrás está cheio de gente ainda! Então nós vamos abrir essa fila, ocupar um pedaço desse terreno baldio e esse aqui, para que o pessoal que está lá atrás ainda possa chegar também aqui no lado! A comissão amarela, por favor, abrindo aqui desse lado, abrindo aqui, ocupando esse terreno, para que possamos isso em ordem! Ninguém, ninguém, seguindo a faixa amarela! Agora pessoal! Nós já temos aqui o entendimento com o comandante do destacamento que está colocado aqui, cumprindo a ordem injusta do governo Pensa! A ordem inconstitucional! Um desrespeito aos cidadãos deste país! Inclusive não apenas aos funcionários públicos do estado de São Paulo! A constituição garante o direito de livre manifestação! E o governo Pensa, na primeira oportunidade que tem, rasga a constituição! Na segunda, rasga de novo! Na terceira, rasga de novo! E manda repressão! Para defender, na verdade, o seu direito de fazer propaganda na televisão! Uma propaganda que nós sabemos que é injusta e que é mentirosa! Agora, essa manifestação, ela é pacífica, ela é ordeira! Ela tem uma instrução clara! Agora, nós não viemos aqui provocar conflitos! Quem quer conflito? É o senhor governador! Nós vamos parar aqui, companheiros! Nós não viemos aqui fazer nenhuma provocação! Estamos agindo em defesa da qualidade do serviço público! Agora! Todo mundo pessoal, fique aqui! As pessoas que estão lá conversando com o comandante da Polícia Militar já estão em número suficiente! Os demais, por favor, obedeçam a ordem da comissão! Faz favor, Wilson! Do caminhão pra lá! Todo mundo do caminhão pra lá! Faz favor! Comissão? Eu não posso falar de novo! Eu estou aguardando essa resposta! Estamos aguardando essa resposta! Pediram um tempo, pessoal! Porque o som está atrapalhando a negociação lá! Vamos cochichar bem baixinho, então, um pouco! E ficar quieto, então, pessoal! O caminhão vai se falar um pouquinho pra não atrapalhar a negociação! Negociação com o governo, então! Ah, por quê? Ah, tá cheio de gente! Não, porque não conseguiu! Vieram nada aqui, eles passaram a dor! E a gente coloca em uma boa noite, já era tão bem! É, mano, viz. A CIDADE NO BRASIL 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 A presença, gostaríamos de anunciar a presença do Sindicato dos Dantários, da Associação dos Dantários e Barulhos, do presidente do Sindicato das Infermeiras de São Paulo. A presença do Loretana, candidato a vereador pelo PTB, juvenal candidato pelo PDT. Mais um aviso, ao pessoal do Grupo do XIX, nós estamos solicitando aos companheiros que eles possam conversar, tá? O Grupo do XIX sozinho nesse centro aqui. Pagou-se um preço muito caro para terminar a ditadura desse país. A presença do Sindicato dos Bancários do Movimento dos Sem Terras da Zona Norte. A luta e a... Anunciar a presença da candidata a vereadora pelo PT, Dagmar Ramos. A resistência à ditadura e na volta à democracia, que ainda é bastante limitada. A presença do companheiro Paulo Sérgio Pinheiro. Da companheira Marilena Chaui. Não, eu cheguei aqui agora, eu não quero atrapalhar nada. Da juventude do PDS. Eu sempre pedi os trabalhadores, os servidores públicos, a disposição deles, meu mandato é o mandato popular. Então, se eles entenderem que a minha presença na comissão ajuda... A presença da união da juventude socialista. Eu estou aqui como sempre estive. O candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, Sebastião Bezerra. Mas eu espero que o governo tenha bom senso, tenha responsabilidade em tratar... A presença do Diretório Regional do PCdoB. Ou seja, uma implicação legítima de professores... Companheiro Olival Freire Júnior. ...e os principais agentes da formação da juventude e das gerações de nosso país. A presença da ex-presença do presidente do PCdoB. De Jorge Coelho. Tudo é ato político, é a luta pelo direito. A senhora é a única que ajudava em presença. Mas eu sempre estive, eu acho que os nossos servidores não estranham a minha presença. Até que eles estranhariam a minha audiência. A interpretação que os outros deem não é do meu corpo. O grupo dos 19 organizadores desse ato também querem reconhecer a presença e agradecer ao sindicato dos trabalhadores da Construção Civil de São Bernardo e Diantema, que nos cederam este caminhão para a organização do ato. E que foi o caminhão guia que nos trouxe desde lá da Universidade de São Paulo até aqui. Uma salva de fome de novo mais, caralhada, para os companheiros. Obrigado, companheiros. Esse julgamento vai se dar, tá bom? Não é o teu julgamento. Por que o Paulo Malupe não está aqui? Está presente também o companheiro Arlindo Chinália, presidente do Sindicato dos Médicos e da CUNDA Estadual de São Paulo. Companheira, hoje que nós estamos aqui, vendo a repressão da polícia militar, servindo a política de fome e de miséria do Quércia, é preciso que seja feita uma denúncia. Não é apenas aqui em que está presente a polícia, também no interior da Universidade de São Paulo. Nós estamos vendo o reitor do lar, os motoristas não voltaram a trabalhar e a greve permanece. Fiquem com a glória ao reitor da USP que chama PM dentro da Universidade. Atenção pessoal, de acordo com o grupo dos de Jumar, Atenção pessoal, negociar com o secretário Guilherme. Estão indo todos, pessoal. Ainda estão 219 e passa a carreira policial. Nós vamos dar início ao nosso ato. Estou me comunicando com o Timbaúba? Timbaúba. Está presente aqui também. Há autoridades, parlamentares, aqui presentes, a se inscreverem com a Mariana, fazendo uma ordem, tá? Porque não dá para todo mundo. Para a vigília hoje, a partir das 20 horas, no auditório do Sindicato dos Jornalistas, na rua Rego Freitas, 532. 20 horas, Rego Freitas, 532. E eu quero anunciar aqui que, nesse momento, o grupo dos 19 está passando pela barreira policial, no Palácio dos Bandeirantes. Tão passando pela primeira barreira. Está difícil passar ali, pessoal, porque é estreitinho, mas estão passando. Vamos começar aí pelo nosso ato, pessoal. Obrigada, deputado. Obrigada, deputado. O coronel Cruz vai dar a passagem na nossa frente, a comissão vai atrás, senão a comissão não anda. Ninguém vai ser imprimido na parede aqui. O problema não é espiritual. É a dignidade que está em jogo. Não, é que todos os deputados, o que é isso? Tem bastante gente querendo acompanhar. Depois vocês filmam a imprensa, então é o problema da imprensa. Não, é que todos os deputados, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado. Não, é que todos os deputados, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado, o deputado. O deputado, 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 o deputado. Por favor. Não, o irmão Valente é o PT, não é? É. Não, o irmão Valente é o PT. 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 O que é que aconteceu? Não, eles querem que esperem aqui mais um pouco. Nós não queremos isso. Vamos negociar mais 500 metros aí. Vamos negociar mais 500 metros aqui. Chega lá. 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 Se você quer saber, eu coloquei isso pra mim. Essa ideia é a onda. Nós vamos chegar lá. Vamos tentar negociar metro metro. Aqui só vamos fazer um... Nós estamos aqui acompanhando a comissão. Legal. O restante o que se trata? É. Exatamente. Cumprindo o trato. Cumprindo o trato que foi feito. Tem uma parte. É isso que eu mostro. O não está acontecendo. Não. 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 Puxa a mão. Agora até agora. Obrigado. 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 Galera, vamos lá. Obrigado. Uma questão de importância, né? Pessoal do grupo, primeira coisa, solicitar a presença do governador. Segunda coisa, colocar a vinda da manifestação para a porta do palácio. Se falarem de segurança, etc., então até a faixa do ministro de Moraes. Terceiro acordo. Apresentar a carta. Pode ser. 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 encarregado pelo governador, informei que fui encarregado pelo governador de receber essa comissão de entidades de funcionamento. Essa não é a primeira vez que nós fizemos isso, nós fizemos isso, nós fizemos a primeira de ver com isso. Esse entendimento telefônico foi feito ontem, o governador me dispôs para fazer isso, eu comuniquei isso às entidades, não é isso, eu estou presente em função disso. E a presença dos senhores, que são parlamentares, que são representantes da sala da população, nos é muito agradável, nós gostaríamos que os senhores participassem e gostaríamos que os senhores até ouvissem o debate que nós temos que ter com as entidades de funcionamento que representam o funcionamento. Então eu te diria que o senhor também respeitasse uma combinação que foi feita nessa direção, porque as entidades nos fizeram essa solicitação, nós comunicamos que aceitávamos essa solicitação, eu fui indicado para isso, e culminamos que uma comissão viria, uma comissão em princípio de 15 pessoas, mas estabeleci também que se houvesse necessidade de ser mais de 15 pessoas, poderiam ver mais de 15 pessoas também. Não teria necessidade de nenhum tipo de limitação maior. A presença dos senhores, parlamentares, são representantes do povo, nós é muito agradável. E é bom que participem e ouçam as coisas que são ditas de lado a lado. Então essa é a situação que nós estamos, eu acho que nós vamos entrar na discussão, eu estou aqui para recebê-lo, que foi culminado exatamente na forma que foi culminado. Apesar de termos recebido a comunicação, nós reafirmamos a importância, neste momento, de um dia extremamente importante para o funcionamento, e é fundamental a presença do governador. Apesar de termos recebido a comunicação, meu caro João, nós, isso foi afirmado a vocês, em nenhum momento isso foi contestado, se tivesse sido contestado, eu teria que ter se comunicado ao governador que você não desejaria esse contato comigo, mas ele desejaria contar de outra forma, e aí ele responderia de outra forma. O que foi assentado foi isso, e eu gostaria que vocês também cumprissem aquilo que foi assentado. Isso absolutamente não foi assentado, eu estou aqui representando o governador à medida que ele me indicou para fazer isso, de acordo com a solicitação dos senhores. Todos nós vamos voltar à velha camaradagem. O governador tem medo que nós sejamos portadores de artes? Bom, nós não fizemos nenhum teste com os senhores para entrar aqui, né? Tenho muita certeza que não será um portador de artes. Mas, professor Florestan Fernandes, nós estamos, aqui nós estamos para discutir as entidades do funcionalismo. E a presença dos senhores, repito, é agradável para que os senhores ouçam o que nós temos a dizer e o que eles têm a dizer. Mas nós fizemos aqui, e nós estamos aqui para um processo de conversa e envolvermos as entidades do funcionalismo. Eu respeito muito a presença dos senhores. Não só pela sua presença agora, mas até porque pelo seu passado, pelo nosso passado. Mas eu gostaria que o senhor também entendesse que nós estamos numa relação... Espero que no futuro também. É que o ofício endereçado ao Palácio foi endereçado ao governador. Mas a gente, como você fala, parece que o governo tem que medo do Palácio do Governo com as entidades, de que o governador não é o que eu recebi, sim você. Não, mas foi afirmado que o governador tem me ligado para isso. Sim, afirmado que ele não foi assentado. Mas tem uma razão especial, apenas porque isso ficou assentado dessa forma. A questão para nós é o seguinte, estamos aqui presentes, conversando sim com o secretário, porém, gostaríamos nesse momento de colocar a reivindicação, a solicitação de que o governador também nos receba. Neste momento, aqui nesta negociação, que o governador esteja presente. Independente da questão do senhor ter nos dito que o senhor nos recebeu. Estamos aqui conversando com o senhor sobre isso. É possível o governador nos receber nesse momento? Eu posso mandar uma comunicação a ele aqui, independentemente da nossa conversa. pediu mandar uma comunicação a ele aqui, perguntando se ele tem, se ele está aqui, se ele tem condições. Isso eu posso consultar, mas não há problema. Ele pode responder. Eu queria aproveitar e colocar um segundo, que é muito importante para nós. Eu queria... O senhor pode mandar um em branco alguém aí? O senhor, o senhor é o seguinte. Nós estamos com cerca de 10 mil manifestantes, barrado pela tropa da Cidiós e pela Polícia Militar-Ação. E nós estamos querendo reivindicar aqui que todos os manifestantes sejam liberados para virem até a porta do palácio, inclusive em cumprimento à nova Constituição, que garante a liberdade de manifestação de todo o povo brasileiro e de qualquer parte do território nacional. Inclusive, a única ressalva que a Constituição faz é que essa manifestação deve ser convincada até o governo de segurança, com 24 horas de vida, e nós tivemos aqui o ofício enviado para a Secretaria de Segurança. Nós estamos com 10 mil manifestantes impedidos de chegar até a porta do palácio, coisa que sempre se vêem desde 1979, até mesmo na época do governo Malúcio, na época da Lufadura Militar. Então, nós queremos também que seja colocado pelo governador a liberação das pessoas que estão chegando até a porta do palácio, para guardar essa negociação com a Constituição. A questão é uma questão que só pode ser repetida. uma interpretação sobre o judiciário. Isso foi dado, me parece, foi solicitado uma eliminada, não foi solicitado uma eliminada, e essa eliminada não foi concedida. Portanto, a interpretação que se tem desse texto constitucional é essa que está sendo utilizada hoje. Se os senhores tiverem alguma autorização, algum saldo, evidentemente ela será cumprida. e está sendo posta em prática. Eu gostaria que o senhor mesmo entregasse agora o documento. Nós estamos com a ordem do governador, que é legal, agora, eu queria que o senhor fosse fazer uma colocação com relação a isso, é que a Constituição é muito clara, independente de... Eu não estou disposto a dizer que eu for isso. Eu não estou disposto a dizer que eu for isso. Quem discute isso, o senhor tem o poder judiciário, o senhor tem o poder judiciário, o senhor se dirija, o senhor se dirija ao poder judiciário. Eu quero que o senhor força a representação do senhor, a gente está sentado aqui nessa mesa. O senhor nos respeita, o senhor respeitou o governo do Estado aqui. Nós estamos com 10 mil manifestantes sendo impedidos pela própria de choque. Nós estamos há 50 e tantos dias em greve na universidade, apanhamos aqui na porta do palácio e nós temos uma Constituição que garante a nossa presença, a presença dos primeiros dos palácios aqui nesse palácio. Eu lhe estou respondendo e vou responder pela última vez. O senhor tem o poder judiciário que no processo democrático o senhor tem o meio legal de lutar pelos seus direitos. O meio legal de lutar pelos seus direitos não é gritar nesta mesa. É o poder judiciário reivindicar o poder judiciário dos seus direitos. Secretário, eu queria apresentar, então, quanto a este ponto, 20 documentos. Primeiro, a solicitação das entidades para que se tessem se manifestar em frente ao palácio. Segundo, a resposta do secretário da Segurança Pública, Luiz Antônio Fleury, colocando exatamente em frente ao palácio o governo considera uma área de segurança que nós discordamos, mas aqui também não vamos entrar nessa discussão, impedindo que a gente chegasse à porta do palácio. Porém, nós estamos barrados muito distantes da porta do palácio, fora da área de segurança considerada pelo governo como área de segurança. Então, nós queremos saber com o senhor, como objeto, sim, dessa negociação, dessa audiência que nós estamos tendo, por que o funcionalismo foi barrado tão distante do palácio, extrapolando em muito a área considerada de segurança pelo governo do Estado. Nós temos aqui a resposta do secretário da Segurança Pública que nos garante que só em frente ao palácio, local considerado pelo governo como de segurança, não poderíamos chegar. No entanto, estamos barrados antes mesmo da Praça Vinícius de Moraes, que está distante dessa área de segurança e nesse momento estamos tendo acesso. E informo mais, que todo o esquema de segurança também está aguardando essa resposta, porque para que aqui chegasse, foi combinado que aqui falaríamos tudo isso e aguardaríamos uma resposta do senhor. Fora da área de segurança, considerada pelo governo como tal. Mas, pelo menos, chegar mais próximo, como é o nosso direito, aliás, seria direito chegarmos aqui, nossa opinião, não há por que o governo estava ruim. E muito menos o secretário da Segurança, no seu ofício dirigido ao plenário de entidades do funcionalismo, coloque essa questão. Olha, eu vou ler aos senhores o ofício que eu recebi da plenária das entidades do funcionalismo e minha finalidade dessa presença é em função disso. O fotógrafo. Na plenária das entidades do funcionalismo público, o grupo do 19 representando 34 entidades, todas as entidades da saúde, educação, com o início do liberal, docentes e funcionários da três universidades, funcionários da agricultura, fazemos judiciários diante da gratificação salarial que são submetidos funcionários do Estado de São Paulo, eu venho por meio desse solicitado em vossa assinoria a audiência em caráter de urgência para o dia 10 de novembro do Corrente às 17 horas para que possamos apresentar nossas reivindicações. Eu estou aqui para ouvir as reivindicações a respeito da situação salarial do funcionário do povo do Estado. É este o meu papel aqui, a respeito da situação salarial do funcionário do povo do Estado. É essa a minha função e estou aqui para recebê-los. Não me cabe entrar no mérito se o espaço é maior ou menor em frente ao Palácio do Governo. Eu estou representando o PSDB e a presença dos parlamentares aqui que se deram em caso dos acontecimentos que nós tivemos no país ontem que deram uma dimensão política diferente para a manifestação de hoje. Nós tivemos uma manifestação violentamente deprimida por algumas mortes e isso pode se deixar de reconhecer o momento político que o país vive hoje nos dias de vésperos do Estado. Então, para deixar registrado a presença dos parlamentares em caráter superpartidário, em primeiro lugar, foi para garantir a segurança física dos manifestantes. Em segundo lugar, foi garantir um diálogo, na verdade, não em um clima de desesperação, mas em um clima, na verdade, tranquilo que possibir que se chegue a um acordo atendendo as reivindicações dos funcionários do Estado, que é o que tem as condições do Estado do Estado. Agora, eu gostaria de registrar realmente que nós fomos submetidos. Desde o primeiro momento, há um aparato policial extremamente vigoroso, extremamente ostensivo. E o senhor sabe muito bem que isso já é algumas consequências. Em um determinado momento, quando eu estava tentando passar, se não houver, eu acho que isso cria uma dificuldade de condição de resolução do problema efetivo que tem caráter de indivíduo da coisa nessa reunião. Eu queria deixar de registrar no ano do PSDB, e sobre isso não pelo caráter político que o país vive hoje. Ninguém pode deixar de reconhecer o clima de detenção depois que aconteceu o acesso teórico. Então, eu queria pedir, inclusive, tranquilidade por causa do governo do Estado. Para o governo do Estado, nós sentimos de saber que o acontecimento de hoje exagerou na paráquia de cidade. Então, eu preciso atender esse clima de detenção e se não me achar que se dê uma sensação de 10 a 100 pessoas que estão chegando de pé e que realmente esse clima de nervosismo de fato é fácil resolver o ver a terceira episódio fora do controle que é dessa questão que está aqui, que é dos policiais e que é do próprio governo. Então, eu quero afirmar que a nossa preocupação é apenas em manter a situação absolutamente controlada, sem nenhum tipo de incidente. Não é nossa intenção, tenho certeza que é uma intenção que não é nenhum tipo de incidente. Nós ficamos mais preocupados em evitar qualquer tipo de incidente que possa ter. Essa é a nossa preocupação. Nós não queremos, inclusive, esse tempo que nós já tivemos a apresentar. nós estamos fazendo todos os candidatos a esse tipo de incidente. Então, eu gostaria que a gente entrasse exatamente nos termos da solicitação feita para que eu pudesse receber as verificações que são colocadas aqui no documento dos senhores. Professor, eu gostaria de começar se esses políticos de governo se atendessem a reivindicação do documento dos senhores como se pudesse se dirigir a prática do município. que está distante do palácio e, na verdade, não é um ponto mundial para realmente mudar o clima que está acontecendo. O senhor não ouviu, mas nós estamos lá e o clima realmente não vale a intenção. Então, eu apelo ao senhor secretário para que peça ao governador, ao secretário de segurança, tudo. Então, pelo menos, esses números interessantes irem estarão distantes do palácio, a cidade do palácio para dar garantidas e nós pagamos em outras funções de clima aqui, naquele local e procederam a negociação que é o objetivo primordial dessa região. eu acho que a forma da gente dar mais tranquilidade a isso é nós darmos andamento a essa reunião que os senhores solicitaram. Não cabe a mim discutir o espaço que existe na frente do palácio como existe no palácio. Então, eu estou aqui para receber as reivindicações dos senhores funcionários segundo o documento que eu recebi. Estou aqui para isso. Se ocorrer dali para frente, não sabemos de quem será a responsabilidade. Uma vez que não é o governo quem está avertando a aproximação ao palácio. Isso era para encerrar que agora nós vamos entrar na pauta de reivindicações. Tem uma questão de... Eu acho que não me parece correta a colocação do companheiro na medida que ela pode soar até com uma ameaça. de forma nenhuma, secretário, nós só estamos colocando que existe uma falta de autoridade responsabilizada pelo aparato policial nesse momento. Ele está distante de um local secretário. Não foi o governo, não foi o secretário da Segurança. Quem foi? O que é que está acontecendo? Só caracterizar para entrar nas reivindicações. Tem uma questão de óleo. Uma questão de óleo. O comando das entidades deste ato público está sendo realizado aqui e que está incluindo a questão da liberdade de manifestação no espaço público que é fundamental na vida política de qualquer país decidiu com a maior clareza que a 50 metros de qualquer barreira policial nós pararíamos. Estamos lá parados e tentando conversar com o secretário de forma pacífica, civilizada e em cima do mérito que é assim que eu entendo a intervenção do deputado e outras intervenções que estão aqui no sentido de ampliar esse espaço de manifestação pública legítima. Não viemos nessa mesa não viemos nessa mesa para fazer ameaça a quem quer que seja. A quem quer que seja. Então por isso estou fazendo uma questão de óleo. Não quero que a decisão do comando desse ato que foi muito bem organizada e que a pacífica e que o legítimo corra nenhum risco de ser mal interpretado nem pelo secretário nem pelo governo e principalmente pela opinião pública. Eu acho que isso se torna um fato político e esse fato político da decisão está expressa em cima dessa mesa em cima do espaço público de manifestação nós vamos dividir os jornais estão registrando a opinião pública vai julgar. Acho que devemos avançar. Avançar. Temos reivindicações nós estamos em greve nós queremos saber o que vai acontecer nos destinos da universidade nos nossos salários nos serviços públicos básicos da população. Colocamos com clareza eu acho que tem mérito discordo do secretário onde ele diz que não tem cabimento colocar isso essa é uma questão da vida política e da necessidade de manifestação que é importante estar registrada por isso do governo acho que devemos avançar. Com o esclarecimento feito pelo Chico o presidente da busca só caracterizou então essa situação na qual o veto se deu no local e o investimento se deu no outro. Quanto à questão das reivindicações nós temos um ofício dirigido ao governador do estado de São Paulo colocando passa a mão do secretário as seguintes reivindicações em primeiro lugar implantação imediata do reajuste mensal de salário para todos os servidores estaduais extensivo aos médicos residentes esse reajuste deve se dar através da UR como base mínima como reserva os demais trabalhadores desse país e esse é um dos principais motivos da histórica greve que está em curso nas universidades estaduais em segundo lugar reposição das perdas salariais que os servidores do estado estão sofrendo em seu governo a se dar através do reajuste de 1º de janeiro de 89 data base de nossa categoria e essas perdas são diferenciadas por setores em terceiro lugar nós colocamos a readmissão dos trabalhadores do metrô demitidos na recente greve da categoria colocamos que nós funcionários públicos do estado estamos solidários integralmente da luta dos metroviários e consideramos os metroviários mais um setor descontente da atual política salarial do governo do estado e por último reivindicamos também o fim da violência policial contra o movimento dos trabalhadores públicos violência essa que se manifestou em vários episódios recentes e que repudiamos veementemente reivindicamos a liberdade de manifestação em todas as praças e ruas de nosso estado para que esses pontos sejam superados solucionados nós solicitamos imediatamente a negociação desses pontos bem aqui me parece que existem duas categorias de problemas colocados uma se relaciona com o sistema de pedidos e outra se relaciona com especificidades 81 e 82 o sistema de reajuste existe hoje um sistema trimestral que já deixou de ser trimestral desde setembro em setembro houve um abono em novembro há um reajuste em dezembro há um reajuste já deixou de ser trimestral desde setembro esse sistema nós propusemos em documento do dia 26 de setembro documento público dia 26 de setembro que foi ser examinado por uma comissão paritária entre entidades e governo depois de algumas negociações entre nós algumas pessoalmente outras através de cartas através de reuniões também como o caso da reunião da reunião nós assentamos uma reunião de uma comissão paritária faltam alguns detalhes para serem resolvidos para o dia 18 para o próximo dia 18 que vai levar portanto essa comissão paritária entre dados de um lado governo do outro para discutir o sistema salarial a que vorá a partir do 1º de janeiro de 89 quanto as questões das especificidades nós estamos abertos a conversar com qualquer setor sobre as especificidades do setor já temos várias reuniões marcadas temos feito diariamente reuniões com diversos setores que nos tem procurado que colocam as suas questões específicas ainda na terça-feira isso houve com uma manifestação de alguns setores de nível pessoal de nível universitário algumas categorias profissionais isso tem sido feito quase que diariamente encerramos agora há pouco uma ampla negociação de dois ou três meses com todo o pessoal de nível básico e elementar que concluiu numa reformulação da RICES cujo projeto já está na Assembleia de Cursos Pagamentos já foi feito por antecipação portanto nós estamos abertos a discutir todas as especificidades em cada setor o que ocorreu em cada área e o que deve ser feito para que nós possamos enfrentar de um lado as necessidades dos funcionários públicos e do outro lado a levar em conta a capacidade a capacidade financeira e os compromissos que evidentemente o governo tem com o conjunto da população portanto isso está sendo feito e se alguém não tiver de alguma entidade ou de algum agrupamento tiver alguma especificidade que não tenha sido tratada e que queira tratar isso está plenamente aberto para nós marcarmos dados e passamos a discutir essa especificidade nós nunca recusamos a discutir nenhuma especificidade de qualquer setor só o seguinte secretário no andamento da reunião tem várias pessoas que se inscreveram a partir de sua fala para que a gente possa ser mais objetivos seria possível o senhor responder item 1 que é o urpijar resposta item 2 reposição das perdas resposta item 3 readmissão dos metroviários resposta item 4 fim da violência policial resposta e a partir daí a gente abriria para algumas intervenções poderia ser assim olha eu quero dizer uma coisa quando eu falo alguma coisa quando eu digo alguma coisa eu digo do meu jeito não posso dizer do seu jeito não pode ser eu estou explicando aquilo que está aqui a resposta está dada nesses termos está muito claro eu não preciso responder item 1 item 2 item 3 não há necessidade de ninguém ser professor aqui então está inscrito está inscrito o Chico essa colocação está feita ela está clara ela expõe o conjunto dessas questões da questão do metrô não é uma questão que se relaciona conosco é através de uma empresa acredito que o presidente do metrô esteve aqui me parece no dia de ontem conversando com o próprio governador do estado a respeito disso portanto não chega nem sem matéria nem eu tenho legitimidade e nem os senhores têm legitimidade para isso quem tem legitimidade é o presidente do sindicato do metrô que hoje esteve aqui dos metroviários quanto a fim da violência policial quanto ao movimento dos trabalhadores públicos nós desejamos que não haja nenhum tipo de incidente nenhum tipo de violência nós desejamos que esse andamento de negociações e de conversas se dê na maior tranquilidade com os temas que conseguimos fazer durante muito tempo esses incidentes que podem ter havido nós devemos fazer todo o esforço para superar a medida que nós tivemos um valor de 15% em novembro em novembro em novembro acabou a trimestralidade nós queremos entender o seguinte e com isso está afirmando que a partir de agora o que está afirmando é que o sistema que existia com a escalada inflacionária ele caducou esse sistema foi implantado no começo do ano quando a inflação estava em nove dez por cento ele podia substituir um sistema trimestral com a inflação desse tipo ele não pode ter um sistema de inflação de 27 com 300% ao mês nós temos consciência disso nós vamos fazer milênios tanto é que depois do reajuste trimestral de julho que valeu para julho e agosto que em setembro houve um abono de 20% já nesse momento ficou claro de fato que o sistema já não correspondia mais a partir daí no final de setembro dia 26 de setembro nós publicamos uma matéria em que nós propunhamos uma comissão paritária e discutir sentidades em governo um sistema uma alternativa do sistema que estava em vigor portanto nós declaramos com todas as letras que é isso que nós entendíamos que isso já não era mais compatível com a realidade inflacionária depois desse reajuste entendendo isso entendendo a escalada inflacionária e compreendendo as dificuldades que não se poderia passar três vezes com uma refração que poderia atingir mais de 100% em três meses o governo então remete à Assembleia de Ajustes em novembro e dezembro portanto está claro que nesse processo de inflacionária não há outro subsistente do sistema exibido nós vamos sentar na mesa para isso nós pedimos uma comissão paritária para isso nós estamos agora marcados por dia 18 para que ela partida aí nós possamos chegar a alguma fórmula de reajuste salarial que possa levar em conta essa realidade de reajuste que é o chico da ação de reajuste os 15% de reajuste em novembro e dezembro eles estão muito afastados dos valores da URB correspondente que aliás todo mundo tem inclusive nessa proposta de pago tem aí que eu não sei se vai sair ou não não sei se vai ser viabilizado ou não essa questão a URB está mantida então mesmo nesses 15% eles estão longe das URB correspondente para o mês de novembro que é 21,29 e quase 27% estimado em dezembro essa é a primeira questão segunda questão o caso específico das universidades que estão em greve uma política salarial por uma incidez maior sobre a política salarial nem que seja a curto prazo a questão de janeiro de 89 está despendurada e a questão depois também está despendurada sobre a questão de política salarial então o que a gente precisava e acho que todo o funcionalismo mas as universidades em muito particular precisava continuar conversando com o governo da mesma forma que já foi feito antes e a gente tem tido uma enorme dificuldade em manter uma mesa de negociações primeiro venho daqui conversando com o secretário depois greve daí de repente o secretário Nágrin ficou responsável pela conversa com a entidade com a universidade para negociar foi uma vez que ele sentou na mesa e foi retirada a negociação então a questão que se coloca é a seguinte as comissões que estão colocadas elas não são na realidade comissões de negociação elas são comissões de estudo assim como as das universidades então é preciso avançar essa questão e avançar rápido isso significa colocar horizontes mais claros em relação a janeiro de 89 em relação a princípios básicos na política salarial então a data do dia 25 para a comissão específica das universidades nós consideramos extremamente apostada face a essa urgência e gostaríamos de perguntar ao secretário se não seria possível puxá-la para o dia 16 antes da reunião do dia 18 está certo que tem a comissão paritária para começar a aprofundar essa questão e começar a dar respostas a essas questões porque senão a indefinição ela agrava o prejuízo do que está sendo feito na universidade e em particular a universidade hoje está em greve protestando contra essa questão mas é uma questão geral então no caso específico que nós estamos em greve o movimento todo sabe isso ninguém está interpretando isso aqui na minha fala com impropriedade nós gostaríamos de saber o seguinte vamos sentar para conversar a curtíssimo prazo começar a discutir essas questões a curtíssimo prazo porque dia 25 que é quando está marcada a reunião quer dizer não temos contestação em relação ao dia 18 tudo bem vamos reunir no dia 18 para fazer a comissão do funcionário se é que não dá para mudar essa data é adiantá-la mas a questão das universidades e a questão de outras questões específicas precisavam ser adiantadas uma resposta mais rápida uma licidez maior sobre o que pode acontecer e para fora vou deixar claro o seguinte o governo o governo nessa fase de transição não entendeu necessário e possível necessário para o escalar e para o funcionário possível todas as suas funções que não acertam eu até gostaria de dizer que vocês pudesse passar tem um estudo a fundar feito ainda no passado no passado terminar no governo esse estudo dá uma evolução do que aconteceu com a receita do Estado desde 1977 não gostaria de distribuir isso aqui que foram parlamentares isso pode ajudá-los muito nessa impreensão dos problemas que está se dando aqui no Estado não gostaria de distribuir isso aqui a uma parte da fundação o que o governo definiu a respeito da sua possibilidade foi emitido no comunicado que se estabeleceu depois dos 80% praticamente todo mundo teve 80% as escalas 1, 2 e 3 que é o pessoal do nível básico o pessoal do nível médio 300 mil funcionários do Estado tiveram uma média de alteração para lá 200 mil e 100% para lá no futuro e essas parcelas que deram de novembro e dezembro de 15% cada uma isso é o limite do que o Estado pode proceder neste ano a partir do 1º de janeiro no próprio documento de hoje no 1º de janeiro de 2019 nós queremos fazer o que é essa negociação primeiro geral o reajuste geral vai começar através de uma comissão paritária depois de alguns maus entendimentos entre nós não nos entendemos que era preciso da comissão paritária inicialmente foi entendido que não seria assim depois se entendeu que precisaria da comissão paritária então nós estamos comissão paritária é apenas uma comissão técnica mas nós não podemos fazer uma primeira reunião sem ter alguns dados ela é técnica mas ela vai nos dar as primeiras os primeiros o primeiro material para poder começar 18 de novembro nós tínhamos nas negociações que temos feito desde abril nós temos assentado entre nós e as discutiríamos sempre 15 dias antes do início do vigor do novo reajuste poderíamos então estar começando a discutir no dia 15 de dezembro estamos antecipando isso para 18 para 18 de novembro essas especificidades estamos discutindo todas as associações foram marcadas no caso das universidades para o dia 25 nada nada poderá entrar em vigor antes do dia 1º de janeiro portanto nós temos tempo suficiente para talvez até o fim de novembro ou até meados de dezembro tomar as decisões que vão começar a correr a partir do 1º de janeiro que vão demorar no fim de janeiro no começo de fevereiro portanto nós temos interesse que seja o mais rápido possível mas não há nenhuma sangria desatada que tem que ser amanhã depois de amanhã portanto nós queremos manter aquilo que nós assentamos que é o de 18 negociação geral e eu tenho uma série de datas marcadas para negociações específicas uma série interminável de áreas do funcionalismo do Estado isso é nós estamos agora por exemplo depois da escala 1 2 e 6 implantada livre da educação direta nós temos dezenas e dezenas de problemas com as autarquias cada autarquia tem um quadro específico tem que ser discutido então isso está sendo feito de forma estafante de forma sem paralisação os senhores conhecem isso tem acompanhado isso nós não temos nenhum interesse em prolongar prazos para isso porque sabemos que vamos ter que fazer as modificações que tem que ser feita o que nós queremos é que isso seja feito o mais rápido possível mas não há necessidade de se multar tudo e se começar a discutir tudo ao mesmo tempo dia 18 se discute o geral o reajuste geral o comércio a comissão paritária vamos terminar até o fim de novembro ótimo quem sabe até o fim de novembro nós chegamos a uma conclusão enquanto isso nós marcamos uma data do dia 25 eu não vejo razão pra que se se antecipa isso da universidade quando eu entendo que isso daqui existe pra outras áreas também nós estamos fazendo isso repito que nós temos feito isso sistematicamente de qualquer forma nada poderá entrar em vigor antes de 1º de janeiro mais porque aquilo que o governo determinou aquilo que o governo foi possível fazer nos valores que determinou de 80% de 15 e 15 e as resturações das escalas 1,2 e 6 é um limite da capacidade financeira do Estado a partir de 1º de janeiro até lá nós temos um tempo ainda largo pra fazer isso não há razão nenhuma pra nós estarmos aqui agoniados com essa questão João eu tenho que me assinar eu tenho que me assinar não nos aguarda um bom janeiro temos pelo menos a amiceração do quimestre em janeiro nós vamos ter que estudar os agudos que mais de 60% simplesmente para o quimestre sobre os 32 quimestre eu acho que a gente tem uma questão específica do momento não adianta nós ficarmos muito discutindo com o governo o que é que vai acontecer a partir de janeiro mas para onde é de noite isso está correto e entre os outros nós discutimos o que é que nós vamos fazer para o quimestre nós vamos fazer uma questão específica agora esses 15% do quimestre eles realmente não cobram absolutamente nada no quimestre o que tem porque em ordem todos os reajustes anteriores no quimestre no quimestre tem sido muito abaixo no quimestre mas que a gente deveria discutir alguma coisa nesse sentido além disso algumas categorias profissionais que estão entrando em férias e a construção garante um terço de salário para quem é em férias todas as categorias profissionais têm esse direito constitucional muitos trabalhadores vão entrar em férias não receber nisso outros vão entrar em férias e não há neste momento nenhuma possibilidade o governo não admitiu nenhuma possibilidade da concessão de pagamento disso quer dizer há outros que se mandam inclusive não se respeitando há alguma possibilidade de função nesse sentido deixa claro o seguinte repito que nós estávamos no sistema trimestral nós estamos numa transição entre um sistema trimestral e um outro sistema que não sabemos qual é ainda nessa transição não se entendeu o sistema era trimestral e se entendeu que não era possível um trimestre com esse nível de inflação se passar o governo entendeu e dentro das suas possibilidades financeiras consegue 15% em novembro mas o mínimo secretário o governo deveria conceder as duas urnas no final do ano e a partir de janeiro o governo se tivesse condições de conceder as urnas já teria feito ele já teria feito desde antes ele não tem condições financeiras e eu gostaria que os senhores lessem os materiais que tem em suas mãos para ver a realidade que não nos encontramos isso é apenas um quadro que acho que isso já sabe não, não tem 88 porque está aqui o governo do ano o senhor sabe em 88 eu até entreguei todos os dados até o momento que eu te entreguei o senhor em 88 ótimo é isso mesmo inclusive a média de 88 está anunciada no jornal hoje que a média de 88 é 82% agora se o senhor verificar que 89% em 1987 se for 82% em 1988 nós vamos ter o binômio anual mais alto da história do estado ele opera com esse ICN e se nós não tivermos minimamente uma capacidade de investimento do estado uma capacidade de pagamento do seu custeio não há como o estado operar veja bem apenas para terminar então não há veja bem aquilo que foi colocado até agora em relação aos 15 e 15 é a capacidade financeira de vida que a do lado do estado agora essas questões de férias eu estou ouvindo pela primeira vez estou perfeitamente eu estou levando até admito que nem caberia a nota mas a interpretação constitucional não sei nem se o que é que não está sendo pago ou o que deveria ser pago eu acho que vocês podem ter tentamente nos encaminhar uma observação a respeito disso nós vamos ficar se por acaso esse compromisso se por acaso esse compromisso constitucional não está sendo cumprido evidentemente o estado tem que fazê-lo muito bem então todos os direitos devem ser cobrados se o estado não pagá-los os direitos pagam administrativamente devem ser cobrados principalmente o que eles pagam administrativamente que não haja necessidade de cobrança judicial o que é provável o que é provável é que haja um certo tempo que é lamentável e o que se alegra é que o estado não bastou nenhuma implementação para se garantir o direito da constituição eu gostaria que os senhores então me mandassem quais são os direitos que não estão sendo cumpridos pela constituição e eu me encarrego imediatamente a minha levada a secretaria do governo a assessoria jurídica que aliás tem uma comissão desde o dia da promulgação da constituição existe uma comissão formal construída pelo governador exatamente para que dê as implicações imediatas da promulgação da nova constituição da república portanto com a invenção de aplicar as novas regras constitucionais então eu gostaria que me mandassem esses dados eu mando isso aqui rapidamente à assessoria do governo para que diante dessa questão ela responda quais são os direitos que vocês têm e que têm que receber evidentemente são direitos constitucionais é mais e mais é mais e mais é mais e mais é mais e mais duas pessoas estão inscritas para falar ainda depois nós vamos tentar já no término da Helena da Tunicamp em greve no marco dos médicos residentes em greve e que ele está disponível para se os senhores desejarem marcar os representantes das entidades desejarem marcar os representantes das entidades para daqui 10 a 15 dias uma reunião fazer a solicitação com ele poder fazer a solicitação com ele para conversar com ele receberá os representantes das entidades e que ele termina a semana eleitoral a semana das eleições na semana seguinte ele está disponível para receber ele gostaria que os senhores oficiados e oficiando ele não receberá muito bom o contrário tem também o marco né são esse quando vem colocando a gente com respeito da universidade de São Paulo tem pessoas que são paradas através da cidade e trabalham de 16 universitários né do estado quem são responsáveis dessas pessoas que são uma parcela muito importante né uma equipe que faz parte um parcela de atendimento na população né enquanto se querem a gente não a gente e a gente tem que colocar né a gente ia negociando até a semana passada com a Secretaria da Saúde né o que a gente vê acontecer é que durante essa semana né a gente está esperando uma contraproposta por exemplo né e essa contraproposta ainda não se concretiza né mas só uma reunião marcada ontem da Secretaria da Saúde como desse que se desmarcou a reunião sem maiores agradecimentos para nós e estamos fazendo um novo contato e hoje novamente foi marcada na reunião né nós consideramos que as nossas indicações são justas a gente não avançar nas negociações quando nos preocupa tá aparecendo realmente os casos como a gente fez com a residência médica que é uma questão fundamental na formação de recursos para a saúde no Estado e que realmente não tá havendo uma preocupação efetiva de resolver isso né já que a gente tá indo no final do dia se não temos avançado efetivamente nas negociações né a gente tem que colocar então a preocupação da gente que o repasse a responsabilidade da gente e que a gente se coloque mais melhor a vida nas negociações o que eu posso fazer para a gente essa questão sobre a área da saúde que é uma questão que não cruza que foge a relação do governo com as entidades para o funcionário do médico residente tem uma característica relação jurídica diferenciada a primeira vez que eu ouço a primeira vez que o senhor nos leva essa questão o que eu posso fazer é levar ao secretário da saúde a sua questão a sua questão colocada que realmente não tem absolutamente nenhuma intervenção nessa área já que você relaciona com a política salarial do governo só para esclarecer é que a gente exatamente está em pé porque o governo está empolgada junto com o Estado do Estado agora é muito importante que o senhor não se coloque a preocupação do governo junto ao secretário da saúde para que o governo se resolveu mais rápido já que há mesmo desefectivo da população da manifestação desse estado que o governo é uma situação diferente do governo a intenção da audiência é o manifesto que tem isso tem isso para vocês oficiarem e matar as alunas em 10 dias 10 dias ou seja depois da semana de eleição eu só tenho uma dúvida com relação a esses dados Goldman eu queria que você me ajudasse a esclarecer que é o seguinte esse dado que você acabou de passar aqui da Kundak faz uma reflexão até o ano de 1987 nós estamos em novembro de 88 a arrecadação é outra o número é outro então o percentual é outro agora mais do que isso o que me deixou hoje profundamente espantada foi o seguinte vocês publicaram na imprensa que foi feito um reajuste ao funcionalismo de tantos por cento mais um percentual que é superior ao valor da URP ora nós não queremos isso de favor de receber a mais nós só queremos receber a atualização do nosso salário e mais a URP então por que fazer este jogo de dizer que vocês ainda estão dando a mais quando na verdade evidentemente o que nós estamos recebendo é menos eu acho que você não entendeu o sistema eu acho que eu não entendi mesmo você não entendeu o sistema como o sistema ele pode perfeitamente em determinados momentos do ano no momento em que você paga dá um reajuste trimestral ele pode ser eventualmente superior ao URP que foi acumulado no primeiro mês de um reajuste trimestral pode ser superior ao que acumulado no segundo mês pode ser superior ou pode ser igual ou pode ser menor no terceiro mês certamente será menor então a URP acumulada até outubro se não tivesse sido dado os 15% e 15% aliás os reajustes até outubro sem os 15% e 15% ficaria abaixo da URP 15% e 15% complementa até o final do ano e ultrapassa em um tanto muito pequeno praticamente empata com a URP acumulada durante o ano eu diria sim veja bem evidentemente só que quem tem a URP no 12º mês tem a reposição total que deixa muito bem só deixa eu terminar isso é a URP que é a URP acumulada é a URP acumulada agora vocês podem fazer uma comparação com empresas privadas empresas privadas frequentemente obtêm além da URP alguma recomposição da perda que a URP deu durante o ano é o caso específico de empresas inclusive empresas públicas coisa que o estado não teve condições de fazer e nós sabemos disso ao mesmo tempo se nós temos então você compara os salários dos funcionários da Universidade de São Paulo com qualquer aluno nosso de Universidade Federal para você ver se isso é verdade basta simplesmente se reajuste pela URP não precisa fazer muito malabarismo mais do que este o senhor Eva eu sei que você é uma pessoa muito inteligente e você sabe perfeitamente você sabe perfeitamente que nós temos aqui uma realidade específica do estado se de repente um bolsista do CNPq ou um aluno de alguma universidade recebe mais do que algum funcionário nosso foi possível que se pagasse mais naquele local a nossa estrutura jurídica a nossa estrutura financeira ela é uma estrutura fechada nós só podemos pagar aquilo que temos agora se o governo federal resolveu emitir mais ou emitir títulos ou resolver pagar mais para as universidades ou para os bolsistas ou para a forma que for nós não temos controle sobre isso e nós não podemos porque alguém na órbita federal resolveu determinar um certo tipo de política salarial nós não temos como acompanhar isso porque nós estamos dentro dos limites das nossas condições da nossa receita do estado nós não podemos seguir atrás do que vai fazer a prefeitura de Belém nem a universidade de Pelotas e nem outra coisa qualquer então não publique na imprensa uma inverdade como essa que está publicada hoje qual é a inverdade? se você está dizendo que os nossos limites estaduais são esses eu até posso concordar com isso não venha dizer que os reajustes pela URP comparados aos que nós estamos recebendo os nossos são maiores porque não são eu não estou dizendo veja bem eu não estou dizendo em verdade nenhuma eu estou botando um número que a somatória das URP acumuladas e a somatória dos reajustes deixa claro a somatória dos reajustes do dia 1º de janeiro deste ano para o 1º e 2º grau o magistério do 1º e 2º grau porque existem diferenças de tratamento durante todo o ano não é para todo o funcionalismo tem setores que tiveram a mais muito a mais teve setores que tiveram até a menos durante o ano isso não é um genérico para todo o setor mas para nós tomamos como como base que é a categoria maior que é o magistério do 1º e 2º grau e fizemos simplesmente uma somatória acumulada das URP e mostramos que o reajuste trimestral dado com o abono aliás com os reajustes agora em novembro e dezembro estão praticamente no nível das UPs acumuladas do ano o governo vai repor em janeiro tudo que se perdeu eu espero eu espero que na nova política salarial a gente chegue aos melhores resultados espero que a gente saia daqui se não sairmos daqui todos satisfeitos vamos sair pelo menos entendendo que se chegou a uma solução razoável é para isso nós estamos querendo isso desde setembro quando publicamos aquela nota em que tem o item 3 que está muito claro naquele item 3 propomos uma comissão paritária para funcionalismo entidades e governo estudar alternativas a política salarial em vigor nós estamos dizendo mais do que claro não precisa dizer para professores mais do que isso que aquilo está dito o seguinte que aquilo que existia não dá mais para ser nós estamos entendendo que aquilo morreu e nós temos que criar uma coisa nova e agora estamos vivendo apenas uma fase de transição mas como tudo não vale o governo municipal está propondo a partir do ano que vem a otimização dos salários entre as possibilidades levantadas pela administração direta do estado será que está colocada também a proposta de otimizar os salários dos servidores estaduais eu não tenho nenhuma resposta nem positiva nem negativa a isso eu imagino que o prefeito Jânio Quadros que propõe a otimização agora dos salários a partir de janeiro deve estar fazendo isso baseando na sua capacidade de receita não poderia nunca imaginar que ele está propondo isso a partir de janeiro só porque janeiro é outro prefeito nunca poderia imaginar isso pessoal a questão de ordem nós estamos com o pessoal lá há três horas de pé e pela consideração nós temos eu desci lá dar o primeiro informe e garantir que sete horas pelo menos alguém iria eu acho que não tem mais nós todos eu agradeço muito a presidência o deputado eu queria fazer uma constatação muito melancólica porque eu sou professor desde 1945 quer dizer de 45 a 48 a 88 nós temos um longo período da nossa história eu nunca vi os professores não digo os professores da universidade que eram tratados de uma maneira ultra privilegiada eu digo os professores em geral tratados dessa forma nós viemos aqui para negociar não houve negociação alguma eu louvo a inteligência do colega amigo Godman que soube se haver com muita habilidade diante das perguntas que lhe foram feitas mas atrás dessa habilidade e até da amabilidade ácida que por vezes ecoou por aqui há esse desrespeito à inteligência à cultura à universidade você é melhor do que ninguém sabe avaliar o que é a universidade a sua inteligência está acima desse cargo que você está ocupando eu digo isso com conhecimento de causa e não faço isso como elogio vazio eu acho que é uma vergonha para nós que os professores sejam submetidos a esta situação e pior ainda que funcionários modestos técnicos e outros que não tem a capacidade de autodefesa dos professores se vejam na mesma contingência eu não falo isso por oposição ao governo eu pretenço a um partido de oposição ao governo mas não estou aqui falando em nome do partido estou falando com um professor é uma vergonha que eu poderia ter me protegido e que os colegas também poderiam ter impedido de sofrer neste momento nós viemos aqui de peito aberto de coração aberto de inteligência aberta para termos um diálogo franco honesto corajoso e até dispostos quem negocia está disposto a fazer sacrifícios e não houve nenhuma negociação o que houve foi uma protelação de esquemas que estão dentro do âmbito daquilo que o governo já fez daquilo que o governo pretende fazer e que não atende a universidade porque se atendesse funcionários professores estudantes já teriam encerrado a greve portanto eu lamento que nós tenhamos perdido o nosso tempo e o seu e tenhamos dado à imprensa tanto trabalho e à população de São Paulo alguma esperança de que dentro deste governo nós teremos a perspectiva de uma filosofia democrática de debate administrativo e político eu gostaria de dizer alguma coisa para mim pode eu não porque me parece que meu professor está incorrendo num erro muito grave que vem repentinamente diante de um movimento não eu estou acompanhando o movimento eu venho repentinamente diante de um movimento diante de um processo que está se dando eles podem dizer quanto tempo eu estou acompanhando o senhor me permite ouvir o senhor com tanta atenção pois é mas eu quero esclarecer nós temos feito esse tipo de participação esse tipo de negociação durante muito tempo temos discutido isso incessantemente temos marcado as nossas reuniões temos nos comunicado com as entidades eu respeito muito a intervenção do senhor nesse momento só que eu entendo que nós temos um canal legítimo de relação e de respeito que é nosso governo com as entidades neste momento que nos foi solicitado através de uma manifestação que foi marcada o recebimento de reivindicações e o senhor sabe perfeitamente bem melhor do que eu que o processo de negociação negociação de fato sentar na mesa discutir números vamos buscar sistemas vamos buscar formas vamos fazer valores vamos ver quanto o estado pode quanto não pode quanto é de receita quanto não tem o que vai fazer isso não se dá em nenhuma hipótese com simplesmente uma presença aqui das entidades e com algumas milhares de pessoas lá fora o que foi feito lá o que foi feito lá foi uma manifestação nós não estamos aqui negociando e eu não vim aqui para negociar e não vim aqui para enganar ninguém nesse sentido espero que o senhor não tenha sido enganado mesmo porque o documento do senhor diz possamos apresentar nossas reivindicações as negociações estão marcadas sim e não é de hoje que elas estão marcadas eu repito que elas foram feitas a nossa proposta e foi nossa proposta que essas negociações fossem feitas a partir do dia 26 de setembro propusemos que elas fossem feitas durante o quarto trimestre portanto começando a partir de outubro até o final até o final de dezembro esse é um processo de negociação que se dá numa mesa não desta forma porque não se negocia em primeiro lugar nem com 5 mil ou 2 mil que seja número de pessoas na porta ou a 500 metros de distância o senhor sabe muito bem que esse não é o processo democrático o senhor nunca defendeu isso também não e também não se negocia numa mesa com a presença dessas autoridades que são muito bem recebidas aqui mas não são parte legítima no processo de negociação portanto eu ouvi o senhor com todo o respeito e vou ouvir-o sempre com todo o respeito mas não como parte legítima no processo de negociação o senhor me desculpe obrigado e sobra 18% para todas as atividades do estado para construções para investimentos para escolas para creche para o custeio da máquina para estradas para tudo aquilo que o estado tem que fazer para a população o estado não pode ficar restrito apenas o pagamento da folha isso significa que a UPA está descartada significa que no dia 18 nós vamos ter uma primeira reunião de uma comissão paritária que vai discutir um novo sistema salarial para o estado e o governador poderá receber as lideranças dos servidores públicos o governador nos comunicou a secretária do governador que mediante um ofício uma solicitação das entidades um prazo de 10 a 15 dias poderia eventualmente receber as entidades que não estava presente no momento que eu mandei a comunicação obrigado obrigado para você ter uma ideia no mês de janeiro nós precisamos de 144% o governo nos concedeu 70% depois ele vem afirmando que os reações trimestrais dele é superior à UPA isso não corresponde à verdade porque corresponderia à verdade se no mês de janeiro ele repusesse tudo o que perdemos durante o governo comércio para você ter uma ideia os professores de primeiro e segundo grau vão precisar no mês de janeiro de 136% apenas para repormos o poder de compra deste governo e outros setores não conseguimos avançar absolutamente nada eu acho que a proposta do governo de 15% de novembro 15% em dezembro não vai cobrir nem a metade da inflação anterior e nós já temos experiências anteriores todos os recursos gerais do governo para o funcionalismo nos meses de abril julho e outubro sempre foram abaixo da inflação no mês de fevere nós sabemos o que é que nos espera novamente a rocha de salário e o que os manifestantes pretendem fazer agora? alguns setores do funcionalismo continuam em greve como os médicos residentes funcionários e docentes das universidades nós vamos tirar uma nota de repúdio a essa atitude do governo agora neste momento e vamos desenvolver tal como já estamos fazendo uma campanha de desgaste desse governo em toda a sociedade brasileira a greve vai continuar então? a greve nas universidades dos médicos residentes continua a teórica pode voltar a greve? não, nós estamos começando já a organização da maior greve do magistério novamente para o início do ano letivo de 1989 esse governo vai ter a maior campanha de desgaste não é maluco sofrer uma campanha de desgaste como nós vamos fazer nós vamos pegar o orçamento das entidades inteirinho em função do desgaste desse governo depois você despeça o pessoal lá embaixo agora? João, você falou que vocês já estão começando a organização do ano o porquê do aparato tão distante o porquê de impedir mesmo a chegada na área de segurança onde aí sim o governo poderia justificar dentro da sua interpretação esse aparato ninguém responde o argumento fornecido pelo coronel eu vou pegar o nome que foi quem foi o intermediador lembrando o coronel Hermes Bittencourt Cruz foi Hermes Bittencourt Cruz foi de que ele não deixaria a gente se aproximar mais para que nós não corressemos nenhum tipo de risco né então ele estava lá zelando pela segurança dos manifestantes o que nós respondemos que a gente tinha segurança própria credenciada para as serviços do abraço portanto não haveria esse tipo de preocupação além do que que a praça do ministro de Moraes é uma pausa de um espaço muito grande na lateral de Obraninho uma pausa muito larga onde você tem visão plena de um tempo mesmo assim não foi não foi liberar o Estado e ela está completamente fora da área de segurança e o secretário do outro também não assume nenhuma responsabilidade perante isso então quem é o responsável não é o secretário da segurança não é o representante do governo azul a quem se dirigir nesse momento questionando isso e você tem os documentos testemunhando tudo que eu estou falando aqui sempre que ele está por isso que não tem mais gente senão não vai que faltar a força de segurança física, física, biologia já está faltando o sequestro mas ainda não